E agora voltando as notícias, o Hospital de Pediatria da Universidade Federal no Fundão pede socorro para os políticos da bancada do Rio em Brasília. A direção da unidade quer aumentar o repasse de verba da saúde para dar melhores condições de tratamento para as crianças. Mônica Chagas. Ana Paula e Maria das Neves conhecem o Hospital de Pediatria da UFRJ há pelo menos quatro anos. Os filhos que sofrem de doenças raras foram encaminhados para a unidade que fica na ilha do Governador à procura de tratamentos específicos. Eu só tenho que agradecer, porque ele está sendo bem cuidado, bem examinado, não falta nada. Mas nem tudo são flores. Ana Paula reclama que falta medicamento e que já precisou tirar dinheiro do próprio bolso para comprar remédio para a filha. Por ser um hospital de referência, eu acho ele muito precário. Existe um remédio que a minha filha faz, que é R$ 170,00, que no hospital não tem disponibilidade. Não é preciso andar muito para a gente encontrar alguns problemas na unidade, como buraco no teto, infiltrações, fiação exposta, piso rachado. O diretor da unidade, Edmilson Migowski, diz que os R$ 650 mil mensais que a unidade recebe do Sistema Único de Saúde não são suficientes para fechar a conta. Além do pouco investimento do governo federal, o hospital também sofre com um número reduzido de profissionais. Falta concurso público para suprir a demanda. Por mês, cerca de 5.500 pacientes passam pelo setor ambulatorial. A gente está no segundo andar do hospital e aqui, nesta enfermaria, assim como esta, existe uma outra que está desse jeito, completamente vazia. Por causa disso, o hospital deixa de internar pelo menos mil crianças por ano. Migowski vai pedir ajuda aos senadores e deputados da bancada do Rio, em Brasília, para aumentar o repasse de verba para o hospital. O objetivo é transformar a unidade no maior centro de atendimento infantil da América Latina. A nossa ideia é bater na porta de cada um. Eu fui, na porta dos 46 deputados de Brasília. Bati na porta dos 46 deputados, dos três senadores, pedindo minha ajuda. Porque o ano que vem vai ser um ano de grande recessão. Ou a gente faz isso, ou eu vou ficar me lamentando depois que eu não tenho recurso. Seu José, pai desse menino de dois anos, faz um apelo e pede para que os políticos ajudem aqueles que mais precisam. Às vezes falta medicamento, que a gente chega na farmácia e não encontra certos remédios que poderiam ser oferecidos pelo governo. E assim, uma dedicação dos funcionários não é só o suficiente. Precisa que o governo veja isso. E há quase cinco anos, na direção da unidade, o médico ainda se emociona ao falar sobre o lugar que para ele é a segunda casa. Minha vida aqui dentro, eu sou muito feliz. E você pode ver o filme depois que foi produzido pelo Baixo do Diveto. Pô, é emocionante, cara. As crianças dentro do hospital, nós estamos felizes para sempre no hospital. Como é que você pode fazer para que isso aconteça? Então você acha que você está fazendo nada, mas está fazendo alguma coisa. Colher, dar um presente, dar um sorriso. Dar um melhor atendimento para essa criança é fundamental. É a dedicação dos funcionários que faz toda a diferença quando não há recursos, principalmente. Mas as pessoas não precisam só de sorriso, de alegria, de um bom atendimento. Elas precisam de medicamentos. E em meio a tanta discussão em nível nacional, como usar o dinheiro público, ter mais transparência nas contas, é hora de priorizar a saúde. Isso é o mínimo. A gente vê aí falar sobre ajuste fiscal, reforma política. Agora, tudo que se fizer só vai ter resultado se houver interesse real em melhorar a vida das pessoas. E as pessoas estão aí batendo a porta do hospital pediátrico do Fundão, pedindo socorro. O hospital pede ajuda. E agora, se colocar verba de gabinete aí nesse hospital, olha, senhores deputados, senhores parlamentares, coloquem as verbas nesses lugares e instituições como o hospital do Fundão, que está muito precisando. Obrigada. Obrigada.